Então hoje nós vamos falar sobre os produtos da Herbalife, os testemunhos que a gente já teve ao longo desses 15 anos e eu vou dizer o porquê que nós estamos como consultor independente da Herbalife. Eu e a Thais somos coaches do bem-estar, coaches de transformação corporal. A gente ajuda também as pessoas que querem fazer uma renda extra, que querem trabalhar a partir de casa. E eu quero falar para vocês, é algo que já vem há muito tempo que eu quero falar, mas a gente acaba adiando, acaba deixando de falar de algumas coisas que aconteceram ao longo desses 15 anos. Ou porque, não sei, às vezes a gente fica com receio de falar ou algo assim, mas algumas semanas atrás um dos nossos clientes, né, do nosso grupo, ele falou assim, vocês têm que falar, vocês têm que falar dos resultados que as pessoas têm, né, com os produtos, com o acompanhamento que vocês fazem. Vocês têm que falar dos produtos da Herbalife, aí a gente fica meio assim, ah, mas, ah, mas isso, ah, aquilo, tem gente que fala mal, né. Não, mas tem muito mais pessoas que falam bem, né. E aí eu quero, né, eu quero contar, né, desde lá do meu começo, por que que eu uso, né, os suplementos da Herbalife, né, começou com o meu resultado, né, graças a Deus, né, eu troquei o meu café da manhã pelo pó nutricional, né, pelo pó nutricional da Herbalife, mais conhecido como shake, né, nunca me esqueço, o doutor Davi Gershman, o doutor Davi, ele chegou e fez uma palestra, aonde ele explicou, né, sobre alimentação, sobre frutas, verduras, um médico que, né, sempre entendeu muito de nutrição e ele falou, falou pro meu irmão, na época eu me encontrava, né, tomando antidepressivo, remédio pro estômago, remédio pro intestino, eu já tomava remédio pro fígado, eu tomava remédio pra dor no corpo todos os dias, e aí ele chegou e falou pro meu irmão, né, falou pro meu irmão que se eu usasse o pó nutricional da Herbalife como uma refeição do dia, eu iria nutrir e eu iria desintoxicar as minhas células, né, e eu tava muito ruim de saúde, já tomava muitos remédios e eu disse pro meu irmão, tá, me dá, me dá que eu vou tomar, né, me dá isso aí que eu vou tomar e foi incrível, né, foi incrível o bem-estar, a qualidade de vida e eu agradeço todos os dias a Deus, né, por aquela iniciativa, por aquela atitude que eu tive de começar a usar os suplementos da Herbalife, né, o pó nutricional. Depois veio, né, os meus primeiros, o meu irmão perguntou se eu queria, assim como eu tinha melhorado a minha saúde, se eu queria ajudar também as pessoas com os produtos, com a minha palavra, com o meu incentivo, né, uma pessoa que, uma pessoa que tava em cima de uma cama, depressivo, a minha mãe, ela não gosta que eu fale, mas eu pedia pra Deus me levar que eu não queria mais viver, que eu tava muito, muito doente, né, muito depressivo, e graças a Deus, né, e usando os suplementos, começou a nutrir o meu corpo, fortaleceu, que nem, né, sempre disse o doutor Davi, né, fortaleceu e daí, né, são anos, né, 15 anos, a minha avó tem 91 anos e ela usa o pó nutricional, né, o shake da Herbalife uma vez por dia, né, pelo menos, de café da tarde, às vezes ela toma o de café da manhã, e, né, a saúde é incrível, né, são muitos e muitos e muitos resultados, e aí o rapaz esse, ele falou, né, mas por que que tu não fala pra pessoas, tu tem vergonha de falar? E eu disse, não, é que na verdade a gente, né, tem pessoas que falam mal, tem não sei o que, ele dizia, mas fala, fala, fala que vocês ajudaram tantas pessoas, você sabe tanto sobre acompanhamento, sobre bem-estar, sobre nutrição, e, né, só tem que ajudar, nós estamos aqui pra ajudar, quem não quer, porque tem pessoas que falam mal, né, mas tem muitas pessoas que falam bem, mas por que que as pessoas falam mal? As pessoas falam mal porque às vezes a pessoa usa usa os suplementos da Herbalife, às vezes a pessoa toma um monte de bebida alcoólica, às vezes a pessoa come um monte de coisa branca, gordura, açúcar, sal, né, e se entope, né, de refrigerante, de suco, de coisas, a gente também come esse tipo de alimento, mas a gente procura ter um equilíbrio, e não é porque eu uso Herbalife ou suplementos da Herbalife uma vez por dia, que eu não corro o risco de ter um problema de saúde, as pessoas elas falam mal porque as pessoas às vezes focam no negativo, mas deixa eu contar um resultado pra vocês, uma das minhas primeiras clientes que eu tive, que por causa dessa cliente me manteve até hoje, eu disse pra ela assim, a gente tem um ômega 3 que ele é puro, que ele é importado, doutor Luiz Ignarro, ganhador do prêmio Nobel de Medicina, fez o ômega 3 da Herbalife, e ela ia ter que fazer o cateterismo e tal, e eu disse pra ela, vamos fazer uma experiência, a senhora toma 30 dias, né, o ômega 3, e se cuida também, né, porque não adianta tomar o ômega 3 e comer um monte lá de fritura, um monte de coisa, que vai tupir tudo, né, e foi impressionante, ela não precisou fazer o cateterismo, aí tu tá me dizendo assim, Marcelo, a pessoa tomou, ômega 3 e limpou as veias, as artérias, melhorou a circulação? Sim. O Douglas, um amigão meu, ele já é nosso cliente, nosso amigo, né, já há mais de 10 anos, ele, o pai dele, o pai dele tava com problema de saúde, né, acho que tava com as veias entupidas, problema de coração, foi no cardiologista, e ele já usava, o Douglas, ele já usava os produtos da Herbalife, eu não sei o porquê que os pais não usavam, ou algo assim, e aí ele perguntou, perguntou pra uma colega nossa, Laí diz, tem alguma coisa da Herbalife que ajuda pro coração, né, pra circulação e tal, e ela disse sim, Douglas, disse pro teu pai tomar o ômega 3, toma assim, 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 né, e faz assim, 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 também, como eu falei, não adianta tomar um negócio e comer um monte de fritura, bebida alcoólica e tudo mais, gente, ele usou, né, usou, usou o ômega 3 Herbalife, junto com o pó nutricional, voltou no médico, e o médico disse pra ele, eu não sei o que o senhor está fazendo, mas continua, porque o seu coração está mais jovem, o pai do Douglas viveu mais 10 anos ou mais, né, e saudavelmente, então, uma pessoa que, né, estava ruim de saúde, e outras e outras pessoas, né, essa parte de veias, artérias, circulação, e as pessoas dizem, ah, mas eu tomo ômega 3, eu já tomo ômega 3, mas cuida, que às vezes tu toma um ômega 3, que ele tem muita água, ou às vezes ele é um ômega 3 extraído de peixes, né, de águas aí, de açude, que come ração, que tem hormônio, então, tudo mais. No começo, falar também da dona Euricleia, até hoje, né, ela chegou um dia e disse pra mim, assim, Marcelo, é, eu tô com quase osteoporose, tem alguma coisa, tem alguma coisa que eu posso tomar da Herbalife, que vai me ajudar e tal, eu disse, olha, os produtos da Herbalife, eles não tratam e eles não curam doenças, mas ele vai te ajudar, né, se tu cuidar da tua alimentação e tal, são os melhores suplementos que eu conheço, eu já tenho tal, tal esse resultado, eu sempre contei, assim, depoimentos, testemunho das pessoas, e sim, se tu usa o pó nutricional e o cálcio da Herbalife, que foi, né, eleito já várias vezes o melhor cálcio lá, né, da Europa, né, um cálcio, e a gente tem muitos depoimentos, resumindo, gente, ela usou, aí eu disse pra ela, toma, né, faz, faz 90 dias, faz 90 dias, usa 90 dias o pó nutricional e o cálcio da Herbalife, e depois tu faz o exame de novo, ela não se aguentou, ela não esperou 30 dias de tão bem que ela tava se sentindo, e ela chegou com o exame, Marcelo, olha aqui, olha aqui, eu não tenho mais, eu não tenho mais, ela teimou que ela tinha, que ela já tinha, quase lá, já tinha osteoporose e tal, eu disse, não, a senhora tinha osteopenia, que depois viria a osteoporose, aí, não, não tinha mais nos exames, então, né, show de bola, é, claro, como eu sempre falei, não adianta tu usar o suplemento e te entupir de fritura, de gordura ruim, e outra coisa, a gente precisa de gordura pro nosso corpo, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele precisa de gordura, só que é gordura boa, gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada, não é gordura ruim, então, já tivemos outros depoimentos, pessoas que foram no médico, a Elaine, a Elaine, o oncologista dela, perguntou, a senhora, a senhora está usando algum suplemento de cálcio? Aí, ela disse, sim, eu uso o cálcio, eu uso o ômega 3, as vitaminas e os suplementos da Herbalife, tal, né, eu deixei tudo hoje prontinho aqui pra não me perder, e anotei aqui o depoimento das pessoas também, cara, é tanta gente, é tanta gente que a gente tem testemunhos que não dá pra contar aqui, porque se eu falar muito, o vídeo, ele vai ficar muito grande. O oncologista da Elaine chegou e disse, eu disse pra Elaine usar, né, os suplementos pra aumentar os antioxidantes, ajudar nas células e tudo mais, e o oncologista chegou e disse pra ela assim, Elaine, tu usa algum suplemento de cálcio? Ela, sim, uso, uso os da Herbalife, ômega 3, vitaminas e o cálcio. Ele olhou pra ela e disse, sim, são os melhores. E diversos, diversos resultados, a Ione, né, tinha problema nas mãos, dor nas mãos, tomou o nosso cálcio também, cuidou, né, um pouco da alimentação. Nossa, a gente tem tanto resultado. A dona Regina, a dona Regina chegou e disse, eu tô me sentindo super bem, já não tenho mais a barriga, tô me sentindo bem. A minha irmã que comprou o cálcio também tá se sentindo bem. O meu cunhado tá se sentindo bem. Então, tudo que a gente dá de coisa boa pro nosso corpo, ele vai responder de forma boa. E a gente tem os melhores médicos do mundo. Eu tenho treinamento com o Dr. David Riber, que é o diretor da maior universidade de nutrição humana, que é a UCLA, na Califórnia. A gente tem treinamento com o Dr. John Reins, que é um dos médicos do Cristiano Ronaldo. A gente tem treinamento com o Dr. Luiz Vignar, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu o óxido nítrico. E por aí vai, minha mãe, meu pai, né, então, esse tipo de resultados que nos mantém esses 15 anos, né, fazendo o nosso trabalho, ajudando pessoas, orientando pessoas, explicando para as pessoas. E não deixe, se tu usa, se tu já usa, se tu já toma os produtos Herbalife, não para. Pergunta, pergunta pro teu coach, pro teu consultor independente. Se tu não usa ainda, chama o consultor independente que tu já usou, que tu já tomou. Se tu parou porque alguém te falou alguma coisa, volta, assiste, pesquisa, não para, não para. Eu tô aqui pra te dizer, não para. E se tu ainda não tem um consultor independente da Herbalife e queira comprar, queira usar os produtos com a gente, a gente faz uma inscrição pra pessoa, pra te comprar direto de fábrica, a gente dá um acompanhamento, a gente ensina os nossos alunos, nossos clientes a fazerem até pizza saudável, chis saudável, várias receitas, bolos e muita coisa gostosa. Então, é só nos chamar aí, ou se tu já usa, coloca nos comentários, né, quero desejar aí pra ti, pra tua família, tudo de bom, né, muita saúde, muita disposição, que Deus abençoe vocês, qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço, Deus abençoe.